Música Música Toda a vez da minha história Fala, Alisson, salve, salve E aí Começar os trabalhos Salve Carlos também E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Deixa eu só Deixa eu só divulgar aqui Aí a gente já começa Como é que vocês foram? Tudo bem? Grande Daniel Pereira Salve, salve, e aí? Tudo bem? Aí sim, isso é bom Deixa eu só compartilhar tudo aqui Ah, lembrando que Eu vou lembrar depois, né? Mas lembrando que A maioria vai ter live, né? Vai ter live só quarta-feira Só pra relembrar aí Fala, Vitor Grande, Vitor Dalton Como é que você está? Tudo bem? Vamos que vamos Deixa eu ver como é que a gente está aqui A gente está Dominando o campeonato Aliás, fase final já, né? Reta final do campeonato Espanhol Cabeça a cabeça contra o Valencia O Real Madrid perseguindo E liga dos campeões Também correndo, né? Já derrotou Acabou de derrotar o Ajax Acho que não teve sorteio ainda, né? É, o sorteio vai ser aqui, ó Ou a quarta de final já está Não, ainda não foi o sorteio também Sorteio das quartas de final Da semifinal E da final Tá jogando FM, tá assistindo? Boa, Daniel Da hora, mano Jogar Nada melhor que jogar FM assistindo FM Pronto A gente passou, né? Na Liga dos Campeões Esse aqui é o treinador do Ajax É Ganhamos boa grana 9.6 milhões O Neung destruiu Se o pessoal quer, no geral, vai para o PSG O Pedri pode ir para o Chelsea Pode ter O jogo contra o Mallorca Mas não é o jogo contra o Mallorca Que tem Ai, quem vai perder o Trombeta, né, mano? O Dragon Creper Deu Trombeta, mano Trombeta É um Um auxiliar O diretor nosso É muito bom Ele é diretor esportivo Dos bons, cara Mas deve trabalhar com o preparador Aqui com a gente Na parte ofensiva Vai ter que procurar depois o preparador Na parte ofensiva Tem Temos Trinta e um Convocados Deixa eu ver Galão Já campeou na Copa do Brasil Cara, praticamente, viu? Mas é muito forte Também o time do Atlético Mineiro Do Atlético Parnaense Também está de brincadeira, né? Coitados Os caras Saíram jogando Deram dois gols Saíram jogando errado, cara Isso não pode acontecer Numa final assim, cara Ainda mais com o time Corto Atlético Vai poder girar assim Quinta ou sexta Você escolhe O Brasil aqui O Brasil está nas quartas Nas semis Vamos ver quem é Que está vivo, né? Na competição Eu nem sei Quem foi que passou Deixa eu ver Passa o Napoli Juventus Milan Arsenal Ainda tem Jogos aqui Barça E Tottenham Provavelmente é passar Olha, o Lyon Pode terminar o City O Lyon joga em casa Eu acho Ou fora Não sei São trinta e um Convocados Bastante, né? O Léo Acabou de contratar, né? 17 anos Na seleção Sub-21 O Seu Banu Também tem 18 anos Na seleção Sub-21 O Nussa Foi convocado Para a seleção Da Noruega Na Espanha Botou o Pedro Torres O Nico O Ansofate O Gabi O Eric Garcia E o Minguesa O Minguesa, né? Que foi Para a seleção Ele vai ficar de olho Um pouco mais nele Talvez para usá-lo Um pouco mais Zinchenko Vlahovic Onde era o O Sesco O Devinter E o Dembélé Que está fora Foi para a seleção Da França É, então Acho que a Copa do Brasil Vamos ver, né? Porque assim, né? Já vimos coisas Bem loucas Acontecendo no mundo Do futebol Mas Reverteu esse resultado Aí Não tem que tirar Um Sei lá Tem que fazer Uma Uma atuação Lendária Para tirar E aí Os últimos Confrontos Que faltam, né? Liga dos campeões Ixi, o nosso É não Pensei que tivesse Deliminado A gente ganhou Do sub-19 Do Benfica E avançando E avançando Para a semifinal Da Champions Com o Nussa Ajudando o time Mas o Ruano E o Josef E quem foram Os jogadores Que decidiram a partida E Davo foi melhor Em campo Para a semifinal Para não ser no tempo Então Eu estava falando O O O O Atlético O Paranais Vai ter que fazer Uma das maiores viradas Da história Do futebol Se quiser Nossa, machucou Se quiser ganhar o título Mas acho que está Está definido Sabe? Acho que está Praticamente definido Já Vamos ver Sorteio 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 Da Liga dos Campeões Tem Arsenal Arsenal Juventus United Napoli Barça City Milan E o Totten O City Passou, né? Reverteu Contra o Lyon Galo já ganhou, né? Também é difícil Vamos ver United Milan Barcelona Inglês Primeiro em casa Contra a Juventus Da Itália Contra a Juventus, hein? E o pior é que A gente vai decidir No Novo estágio Da Juventus E agora Sorteio Da semifinal Se a gente passar Pela Juventus Quem que a gente enfrenta? City Ou Arsenal Pesado, hein? Mas é isso aí, cara A Liga dos Campeões É isso Não tem muito O que escolher, não A gente vai fazer um bom jogo Para depois Na volta No nosso estágio A gente conseguir No estágio deles A gente conseguir Não ter que depender De alguma coisa Muito complicada, né? Mudança aí Dos jogos Contra o Granada Contra o Alavés E isso aí Era City Imagina se fosse City Nossa O cara vai ganhar Muita grande Depois do título Vai, vai Sim Copa do Brasil É o campeonato Que melhor paga Nossa E perdemos o Gavi Para piorar Três semanas A sorte é que tem Uma semana agora De jogo De data FIFA Nossa Mas é mais um desfalque Fala Alisson Fala Vitor Duque Também aí Colando na outra Boa Tamo junto Vamos lá Olha o seu Banu Treinando bem Então A Copa do Brasil Se eu me engano É o turnê Que melhor paga Na América do Sul Paga melhor Que Libertadores Paga tudo Então Essa é uma Bela vantagem Financeira Para o Atlético Munheiro Valência Vai enfrentar Aqui O vídeo é real Um jogo bom Para o Valência Tropeçar E a gente Dar uma distância Deles Acho que temos Jogadores Falcando A equipe Por conta De jogos De seleção Vamos lá Afrentar Maiorca José fazendo Bastante gol O cara Faz gol Ponta Rápida Aqui Vai fazer o curso Da hora Vitor Da hora Cursinho Para fazer o concurso Fala Rafael Sampaio Salve Salve Como é que você está E aí Tão junto Você conta de novo Mas é o cursinho Para fazer a prova Fazer o concurso Boa sorte Vitor Tomara que vá bem Como é que você Consiga Vamos escalar Nosso time Pode deixar Tocando a música Ainda Ligardo Você está cansado Qual era o Zagueiro Reserva É Cadê o Diego Almeida Tá no banco Cadê o Diego Almeida Por mais que você goste É o Dominguesa Tá na seleção E tudo mais Ele não é o titular Você passar Vai dar certo Vai dar certo Sim Só ver Esse Esse banco Aqui Então Seu Banu Já está Na seleção O Nusa Está machucado Bom Trincão Ah o Toys Está no banco Não O Toys Toys joga É o último jogo Antes da Pausa de seleção Não tem problema não Pode jogar Então O Sulfate Está faltando Meio campista Sai o Raj E No meio campo Cadê Será que se Vincent Jansen Porque o Gab Está machucado Botar o Jansen O Gab Está machucado Vincent Jansen Está cansado Então se não me engano Depois do Vincent Se não me engano É o João Do Pé de Feijão Na fila Fala Meia Geralda Boa noite Fala Thales Boa noite Como é que vocês estão Tudo bem Eita Espera aí Isso aqui não Isso aqui é da outra série Deixa eu ver Sem o Gab Aqui é o Mingueça Botar o Mingueça No banco Já que ele é jogador De seleção Então pronto Esse nosso time Então 3 tag Em 10 Era o Diego Almeida Com Vintinco Nico De Jong Pedri Torres Larrovi Tio Luka É o Barça Para enfrentar O maior campo Barça está top Tá mesmo Tá bom Estamos bem Vamos ver É Só o Eric Garcia Que fica fora Minha ingueça Vai ficar Não Fica com opção 4, 2, 3, 1 Não é muito bom Enfrentar Essa tática não Vamos posicionar aqui Pronto Nossa Botei o jogador Cansado Ah O Juan Geral Estava cansado Também Eita É para ter ficado Fora Entendi Vitor Vai dar certo Relaxa Vai dar certo Na quinta Ou sexta Um dos dois Larisson Escolhi uma das duas É igual Como estivesse rodando Lá nos pontos da loja Entendeu Você acumula E você escolhe Um ou outro Tá legal A série Também está fazendo Também Boa Tá legal Que estimula Se estimular Vocês a jogar Também Essas são as coisas Que eu gosto de fazer Tentar estimular Vocês a jogar O jogo Também Ou jogar Com as equipes Que a gente joga Vamos lá Gente Com bela cobrança E o De Jong Já abriu o placar 1x0 14º gol De Jong Belo gol 1x0 Primeiro chute Eita De Jong Para fazer o segundo dele Eita E faz o segundo dele 2x0 2x0 2 gols de falta De Jong O jogo nem começou Nossa golaço De Jong levantou O Luka Tocquei O meio Quase o terceiro Do De Jong Ajeitada Ele bateu Para fora Para fora Vlahovic De Jong Trabelou Com o Luka Lá vai ele De Jong Para os outros O Vlahovic Fazendo o terceiro Até a cortou 4x3 4x3 1x2 Da hora 4x3 1x2 Luka 3x0 13 minutos 5x0 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 Goal 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 50 Do Luka Com a camisa Do Barça Eu acho Eu acho Que é Nossa senhora Coitado Os caras Entrarem em campo Para Serem amassados Então Tendo O Vlahovic O Pedro Bateu Estudiu Na defesa Vai Recur O jogo Já Dosar Né Porque O jogo Já acabou O jogo Acabou Com 15 minutos Mais um Mas acho Que esse Não valeu Acho Que esse Não valeu Valeu Sim 4x0 Pedre Do cruzamento Luka Nossa Foi 4 Cara Tentou Ali Para Ele Cruzamento Cabeçada O Pedro Desviou Para Fazer 4x0 Eita E Bulaquim Usou Cabeçada Para Fora Serginho Desch Carregou Rolou No meio Quase Outro gol Zinchenko Zinchenko Moeirão Saiu Bem Ali Griff De Jong Quase 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 Pedre Também Faz O gol Faz 20 Enco Deixou A bola Viva Perigosamente Ali No meio O De Jong Já ganhou De novo Mas a bola Saiu Saiu Bola Toda Só Ajeitar A marcação Lá O Trocruzamento Aí Quase Boa Final Primeiro Tempo Vitória Tranquila Pode Deixar Pode Deixar Ganhar E torcer Para o Valencia Tropeçar É Então Vamos ver O Valencia Enfrentando Vídeo Real O problema É que eles Enfrentam Em casa Então Por enquanto Não teve Gol Não Quero Por favor Deixa eu ver Como é Que é Contratei Espera Que eu já vou ler Deixa eu só Tirar O O Araú Colocar Uma Ingueça Vou tirar O Vlaovic Colocar Ansu Fat Não Sesco Sesco Em arritmo Eu tratei Com o caseiríssimo Marcial 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 Interessante Mas eu acho Que não é Esse Jogador Que o Marcial Precisa Por mais Que eu Acho Seria Interessante Não Acho Que é O Jogador Ideal Acho que a gente Acabou de vir O jogo De Champions É Gave Tá No Banco Então Interligar Assim A gente Passa O Almeida Pra cá Avanço Nico E vamos Que vamos Avanço Uma Ingueça Não Espera Pronto 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 Na vida real também Aqui a gente vai Aqui é o nosso foco Na próxima temporada mesmo É tentar contratar o Torres Só que a gente Precisa juntar 60 Milhões Acho que a gente Não vai ter esse dinheiro Não Cara Nossa A gente Destruiu Coitado Do Maiorca Vendeu Griezmann Pro United Contratou Pogba Ah Mas Pogba Ele é Caro Mesmo Pogba É Caro Mesmo O Ben Dias Belemin O Pogba Não está sendo especulado É o que eu falei Esses jogadores Eu acho que não precisam Acho que não é A não ser que eles Queiram acelerar o plano Mas acho que o Bates Não quer acelerar o planejamento Deles Eles vão gastar Um dinheiro Que eu acho que Eles não precisam Gastar Entendeu Que corre até risco De se complicar Financeiramente Então Eu acho que Compensa É Focar Cara Num centroavante Por enquanto E eventualmente Um outro jogador Se bem que Se por exemplo Se o Ben Dias Com um preço legal Beleirinha e tal Ou também Sabe Isso aí Baratinho Eu acho que aí Vale a pena Para rechar o elenco Aí de experiência Pode ser legal O princípio do Barça Se uniu com o Raiola Para fazer o Pogba Ou o Haaland É o Haaland Aí é outra história Mas o Barcelona Vai falir Oficialmente Se pagar pelo Haaland Mas seria espetacular Que iria com uma luva Aliás o Haaland Que iria com uma luva Em qualquer time Mas no Barça Chave Ia sobrar Pogba Para o pré-contrato Ah Tá Ele não vai renovar Com o Manchester Uh Aí é uma jogada De mestre Ah tá Contando seu save Entendi É então Aí é para acumular Experiência Pode ser Mas eu falo Que para a situação Para a situação Financeira Talvez não compense Hoje em dia não Para o Barça Se complica um pouco Você acha que o Memphis Não foi uma boa? É que esperavam dele É que ele foi muito Destaque no Ele foi bem no Manchester Ele Mas ele estava no Lyon É que eu falei É que também É um pouco Talvez Valência ganhou Tá difícil É um pouco Da expectativa Mas também é um pouco Do Criaram né Claro Uma expectativa maior Do que ele era Realmente Mas é um pouco Criamento do time Só me dá um minuto Pessoal Que eu já volto Pera aí Só um segundo aqui Só um segundo Pera aí Pera aí Obrigada. Vamos lá. Entendi. Vamos lá. Deixa eu ver Na verdade, ninguém do Barça não está bem Não dá pra esperar algum individual de um time que não tem coletivo O único que sobressa era o Messi Sim, eu acho que, na verdade, o Barça Está no período agora que Principalmente agora, né? Que está botando um monte de gente da La Masia para jogar Vai ser muito altos e baixos, entendeu? O time vai bem, o time vai jogar muito, não vai jogar nada O time vai jogar melhor Não vai conseguir, provavelmente, vencer o Real Madrid, entendeu? Vai ter limitações A questão é que assim, tem que pensar A questão é que tem que pensar assim Que o Que você está Desde uma melhora, entendeu? Continuar evoluindo para poder chegar No ponto que você quer chegar Entendeu? Do Flamengo, você gastou muito? É, tem que tomar cuidado com a parte financeira Pediu para ver o Luca, né? Quer vender o Frank De Jong Por 80 milhões Não acho ruim, não Ter Stegen, Zinchen, Kudest E Luca na seleção da semana Luca machucou, mas aí é problema da seleção É, eu acho que nem fui convocado, hein? Nicolás Alemanha Ah, não está jogando o Frankfurt John Dow Tomasson Atacante, ex-atacante sueco Dá para trazer ele de volta? Coitado Coitado O Alemanha está insatisfeito Não gosta de jogador insatisfeito por emprestado Piquet Piquet mostrei Piquet aposentou Piquet falou que no jogo aqui Ele falou que ele quer ser presidente do Barcelona Estou esperando para ver se ele vai fazer Se ele vai arriscar aqui, ó Tentar Fechou com 400 jogos oficiais com o Barça Estou esperando para ver se ele será presidente ou não Ah, Real Madrid perdendo a Champions Cara, a Champions teve Quase que teve a final da Champions, né? Até a Champions Cara, a gente fala do Brasileirão Mas isso não acontece no Brasileirão, não É problema na hora do sorteio, hein? A FIFA vaziona esse sorteio, hein? Ia rolar a final antecipada do torneio Manchester United PSG Eles pelo menos cortaram a final E aí eu falei que a final poderia ser Ou Manchester Ou PSG Contra o Real Madrid na final Agora Há uma outra possível final Também foi antecipada Ó O Cácte joga demais, hein, garoto? Valeu a pena a contratação dele Então Jogão, cara Eu vou torcer para o Real Mas eu queria que ele tenha o PSG, mano Eu queria que os dois se encontrassem Se fossem na semifinal Mas vai ser um grande jogo Aliás O jogo do Ajax também Contra o Benfica Eu estou curioso, né? Ajax e Benfica Deixa eu ver os confrontos aqui Salzburg e Bayern, cara Não dêem como certo Que o Bayern vai passar, viu? Nico Dá um jogo De T5 E trinacionalizações Vai aumentar o salário dele Featou os guardos Chelsea e Lille Acho que é o mais Entre atos Acho que é o mais tranquilo Apesar que o Lille é perigoso Mas o Chelsea está muito acertado O Vídeo é Real Juventus Está aberto O Benfica já Que vai ser um dos jogos Mais legais para ver, viu? Duas escolas de futebol Muito interessantes Se enfrentarão Inter e Liverpool Eu acho que O Liverpool é amplo Favorito Assim como o City Sporting Mas Eu vou torcer Para a Inter e para a Sporting Né? Porque Atletas Atletas de Madrid Vai ser um jogo Enjoado Mas acho que O pai resolve Acho que O Cristo O papai O Cristo Resolve Para a gente Então Tá tranquilo O Barça Tá na É na 16 Árvos de final Da Liga Europa Não Vou encontrar Quem que é Barça não enfrenta ninguém, né? Ah, não enfrenta o Napoli Pra mim quem ganha a Champions é o Bayern Eu também não duvido que seja o Bayern Não, Victor, acho que ele é até merecido, viu? Se fosse o merecimento, acho que o Bayern merecia ganhar É o time mais bem organizado, mais forte hoje Olha o goleirão dinamarquês Fornada nova, pessoal Então, vamos lá os confrontos da Liga Europa Borussia e Rangers Acho que Borussia passa bem Barça e Napoli, cara, eu não acho que o Barcelona seja favorito, hein? Eu não acho que o Barça seja favorito O RB Leipzig que pega a Real Sociedad Outro jogo enjoado Atalanta e Olympiacos Teoricamente o Atalanta é mais forte aqui Jogo mais, Olympiacos Às vezes não para um time Zenit e Beto, não sei o que achar O Xerife vai ser testado contra o Braga, hein? Porque é um jogo que teoricamente os dois times têm no mesmo nível Vamos ver como é que o Xerife vai se sair agora Porto e Lazio Também jogão, hein? E Sevilla e Dinamo Cara O Barcelona está complicado, viu? Não queria falar nada, não Mas eu acho que Está delicado para o Barça O pai adora aprontar contra o Atlético É, então Essa é a expectativa, mano Que o pai resolva, cara Bom, pessoal A nossa fornada aqui tem o Xaviera Como a grande revelação Ponta direita aqui Espanhol De Hospitalé de Loberat Tem também Oriol Munhoz Também chamaram a atenção do Oriol Munhoz Meia Driblador Da Badalona De Badalona Temos também o Serge Lateral Ou lateral esquerdo Legal Com bom desarme Esse lateral aqui vai vingar Torcedor do Barça Esse é na Ciri em Barcelona Sérgio e Troia E aí temos alguns outros caras aqui, né? Mas o destaque fica para o Xavier, né? Joga no meio Deixa eu ver do que Nossa, mas olha os atributos mentais dele, cara Olha a técnica A gostada dele Esse cara é volantão aqui, né? Pode anotar, mano Rapaz, vai dar muito bom Vai tentar copiar os atributos, brilho Sim, vou melhorar os atributos, sim Quinta ou sexta Vocês escolhem Sexto jogo pela seleção Em oito dias a gente vai pegar o Granada Que tá em sexto, hein? Atleta de Madrid Comperam É, mano Não é um jogo fácil mesmo, não O Manchester Parece que se encontrou, né? Com o treinador novo lá Ainda não vi o time jogar Então eu não sei qual que é a ideia nova do treinador Mas Parece que o time Se encontrou Só que enfrentar o Atlético de Madrid Sempre é complicado, né? Em Copas Exatamente Como você falou, Carlos Sempre é complicado, né? É uma galera jogando pela seleção Fala, Manoel Boa noite Como é que você tá? Que é muito bem-vindo Na nossa live de hoje E aí? O subjogo bem Com o Jimmy Dalgo voando O Nussa Repirando Essa Esperando a contusão Isso aí Tem um monte de gente Se recuperando, né? Eita, maluço Acabou de voltar Machucou de novo Quatro a seis dias Então eu tô Tô na ansiedade aí, né? Pra esses confrontos da Champions Mais do que nunca Também temos O Mundial de Clube Eita, mano O Mokoko ganhou o Next Jam, mano Vamos ver quantos jogadores Nossa, a gente botou Eu pensei que um jogador Pensei que o Garfus Que é o Next Jam Deixa eu ver Vamos ver Next Jam Ó, gente, tem um monte de jogador Mais um Mokoko O Suárez Albanez E o próximo Adriano Ah, o Garf Ficou em segundo No prêmio, cara Puxa Ó Bom, tem o Mokoko O Suárez Albanez Quem será que é o Suárez Albanez, cara? Santiago Castro O Catanha Talvez esse Catanha Seja o próximo Adriano É, ó Novo Adriano Catanha Do Galo Tem físico Tem, ó 15 de força 15 de força Com 16 anos Realmente é o próximo Adriano Que isso, gente Pouquinho Eu tenho que procurar O Suárez Albanez Mexicano Ó o Castillo Que a gente quase Que a gente quase contratou O Newcastle O contratou Pagou quanto? Ah, pagou mais barato, mano Ah, mas a gente vê A gente não gostou muito dele, né? Tô procurando O Suárez Albanez, pessoal Se alguém souber E tiver alguma ideia Nossa, tem bastante zagueiro Agora, olha Ó o Sava Henrique Que a gente chegou a observar O post também Que a gente quase contratou Ó o Nus Aqui no décimo oitavo Teve que alta conta Sério Ó o Hidalgo Também aqui Acertou PSG real É, então Esse sorteio Foi meio bizarro, né, meu? Cara, cadê? Ó o seu Banu também Esse aqui a gente acabou De contratar, ó 25º Melhor jogador A gente aceitou Algumas contratações Aqui seguindo O Next Gen, né? Ah, mano Não sei quem que é O tal do Suárez Albanez, mano O Carl Ocoque 36º O cara devia estar aqui Esse aqui é o próximo Origi Bom, tá então Os jogadores O melhor jogador Ah, o melhor jogador da Liga das Nações Sesco ganhou o prêmio 10 gols em 6 jogos Ele faz muito gol Acabou a Liga das Nações Sesco foi eleito O melhor jogador Ele também é o melhor jogador jovem Cara, 10 gols em 6 jogos Tem alguns contratos aqui Que vão se encerrar Que a gente não vai renovar, não Na equipe técnica Niko Depois de fechar Pinta o jogo pela seleção Ele aumentou o salário Molhou o celular? Puxa vida Nossa, quando molha Mas ele caiu na poça Aí não tem jeito Nossa senhora Situação financeira Ok Menos 45 milhões Menos 46 mil Mano A gente vai ter dinheiro pra contratar Não esquece Aqui os jogos Temos agora o Granada Ih, João Tem que poupar Contra o Granada Pessoal Ah, não precisamos não Depois de pegar Juventus em casa Nossa senhora Deu ruim Mas ele caiu na água Caiu água nele Ou choveu nele Ou ele caiu numa poça Sei lá Eita, o Luka também machucou Mas dá tempo de recuperar Eu acho que o Gavi Também se recupera Pelo menos pro jogo Da Champions Fala Turilis Boa noite Aí, como é que você tá? Você é muito bem-vindo Meu querido Vai levar a manhã Pra arrumar? Aí sim Tenta Tentou secar Com o secador? Usar secador Ajuda Se o Nicolás Alemanha não jogar Ele não vai conseguir evoluir Cara Jogou nenhum jogo ainda Nicolás Mais uma evolução Deixa eu ver Fazer baixo Resumo do F2 Save com o El Noroeste Quero saber Turilis Quero saber Como é que tá o seu save Cação financeira do Barça Se acertar De muito orgulho Vitor Que melhor que a gente Tinha acertado Sabe o que atrapalhou a gente? É que a gente contratou O Vlahovic Que ele virou o melhor do mundo Virou Mas o cara custou 100 milhões No nosso cofre E aí teve De uma vez só A gente pagou 60 milhões Do nada Sabe? Porque ele cumpriu as metas Aí Cada meta era 30 milhões Que ele tinha que pagar Aí estourou Aí quebrou O time tava até bem financeiramente Mas a gente pagou 60 milhões Quebrou totalmente Financeiramente Nosso time Nossa Até o Nico machucou Eita A gente Tô todo mundo machucando Nessa época Agora de Leta final Tentou Ah Caiu o tanque De levar a roupa Nossa Mano Nossa Ele dá uma raiva Cara Tentou Limpar com farinha Ixi Uma farinha É perigoso Sabe o que você poderia ter feito Passar no secador Agora não sei se vai pegar Porque O que acontece Todo componente eletrônico Então às vezes você secar Não prejudica o componente Entendeu? Porque é tudo É tudo estático É tudo coisa elétrica E tal Aí Com água atrapalha A farinha Ela Fica os farelos Da farinha Ela Ela entra Ela pode entrar ali E aí pode complicar pesado O que acontece Eu acho que o cara Vai cobrar uma grana Porque o que ele vai ter que fazer Tô supondo Tá Porque chegou a acontecer Isso com um celular meu Não que queimou Não que perdi Porque molhou Mas a coisa Que dá problema É O cara vai ter que Provavelmente abrir o celular Em um local É Isolado Sem nenhum tipo de poeira Com uma roupa especial Pra poder Limpar por dentro Se tiver caído É Grão Entendeu? Ou Não precisa nem ser Pode ser limpar No local normal Mas é preciso tirar Pra ver se volta a funcionar Mas às vezes É ventilador É bom Deixa eu ver No regional Fui bem na fase de luta Passou em terceiro No grupo Com cinco Fui campeão estadual E aí pegou Grima Nápoles É Ou colocar no arroz O Carlos falou Porque o arroz é maior E o arroz é bem E o arroz é seco O arroz absorve A umidade Farinha é muito pequena É muito Farelo da farinha Entra no celular Deu de 3 a 0 em casa Na volta 4 a 3 Boa Ó o virraço Meu O ato forte Não dá real O virra Tá no Crystal Palace Né Nossa Que azar Cara Pior é que O celular tá Tá chato Pra conseguir comprar O celular Né Nossa Que raiva Cara E é estranho O Google O Google Não dá muita possibilidade De se recuperar Né Conta Né Você consegue Recuperar sua Com outros Métodos Porque Né Vou tirar Todo mundo Aqui que tava Pra jogar O jogo Tá empolgado Foi legal Né Eu também Saí bem Saí bem Empolgado Também Na live De sexta Eu tô Na expectativa Coisas que eu já falo Nas lives Futebol Basquete Fórmula 1 NFL Direito de filosofia Offshore E concerto celular É o que eu falo Pessoal Eu sempre falo Pra vocês isso Conhecimento É importante Ninguém tira de você A não ser o Alzheimer Mas enquanto Se você não pegar Enquanto não chega Você Vai acumulando conhecimento Que acho que até Acumular conhecimento Afasta Né Então Quanto mais conhecimento A gente puder passar Acumular melhor E também aprender Com você Deixa eu ver Anastap Guanápolis Tineza 1 Fora Em casa 4x1 Aí garantiu Pra série Boa Turivis E aí Coisa ser campeão Do regional É farinha Muito O farelinho O farelinho Cai tudo Dentro É pesado Bom pessoal Granada E pior é que Além do jogo Contra o Granada A gente tem um jogo Contra a Juventus Pelas quartas Da Champions Enfrentou O Goiânia Ganhou 5x0 Fora Ô O time é bom Fora 5x1 Fora 3x0 Não 4x3 Fora 3x1 Fora Nossa É da hora É da hora Contra a garotada Aí Pegar o Granada Feijão Também é bom É então Porque a conta do Google Acho que dá pra recuperar É só os caras mandarem um negócio Um confirmador pro seu e-mail Porque tem aquela confirmação Porque tem aquela confirmação pelo celular Mas ele pode mandar Falar que você tá sem o celular E tem que mandar a confirmação por e-mail Deixa eu ver como é que a gente vai jogar isso aqui Niko tá fora Niko tá fora Niko tá fora Gabi também Então vamos de Vincent Ixi Pior que eu acho que o Vincent não vai estar disponível Anotar Droga Vincent tá Mas anotar 100% Mano Vamos de João Não Vamos de Minguiça Minguiça aqui na Valência Deixa eu ver No restante aqui do time Ferramura é melhor que o Balder Tá faltando Um ponto e o meio campista Pro banco Um ponto e o meio campista Pro banco Bom Entre os titulares aqui Já A integradora que joga Deixa eu ver Um ponto e o Um ponto e o Só pode ficar no banco Então fica como ponta E No meio Vamos com o Demir Então É isso pessoal Nosso time Fazer que eles seguem Desch Garcia Araújo Gentico Minguiça De Jong Pedri Torres Luka E Vlahovic É o nosso time Pra enfrentar O Granada Fora de casa Mentira O Nussa não pode jogar Mentira Não é Nussa não Então Se não é O Nussa Quem é Ai Seria o Balder Ah não Se eu vier Vou deixar o Vincent No banco Pronto O Vincent não está 100% Mas pra vir do banco Não tem problema não Final Semelar contra o Icaça Quatro Não foram A um empate Ahn E aí Final contra A Lusa Do Rio Ganhou de um Fora de um a zero Esse time só ganhando fora E na volta Aconteceu algo Desesperado O que aconteceu Deixa eu ver Aqui Aqui no save Tiros ganhou de 41 a 6 Do Redskins E tá 7 e 1 Oh Nem me fala nisso Negri Nem me fala isso Cara Nossa senhora Que tristeza Né Fel Pra mim Mas legal Que os tiros Pelo menos no game Estão indo bem Tem que comentar Que me descrito De novo Nossa senhora Aí Não tem como salvar Porque você perdeu O save Como é que você tem Era por Cartão de memória Mbappé Contra Mbappé Contra o que? Contra O time Tiros conseguiu salvar A conta Um Adyong Sempre faz gol de falta É isso Normalmente você recupera Com uma conta Com um e-mail Fala Easy Salve Salve Quarta Não Quarta-feira É Barcelona Porque amanhã Não tem Barça Lançamento é bom Pedre Aliás Aproveitar que a galera Tá chegando Começou a chegar Aproveitar que a galera Tá chegando Na live Vou falar pra vocês Que Amanhã não tem Live Eu avisei Semana retrasada Semana passada Amanhã não tem live Com o Barça Não vou conseguir fazer live A live será na quarta-feira E quinta-feira e sexta Serão as lives normais Tá pessoal Só a do Barcelona Que vai para a quinta Vai da Yonge Não Quarta Normalmente não tem Mas como amanhã Não teremos Amanhã infelizmente Não teremos live A gente vai trazer Na quarta Porque amanhã Não teremos live Voltou O que aconteceu Foi inesperado Outro live É no Tio 5 e 5 Mas na cama O problema não é nem O Big Bang Não saber jogar Primeira defesa Tá uma vergonha Abra uns buracos No jogo corrido Que não existe Tá lá 1x0 Gol contra O time tem 3 caras Só na defesa Um time de 11 Que jogam atrás Só tem 3 caras Que prestam Boa pedra 1x0 Isso aí Boa É muito desfaltado Mas o time tá voando Né pessoal Eu nem botei pra mar Mano Eu nem fiz nada Né no time Não ajeitei Não ajeitei nada Aqui Pera aí Agora eu tinha Vídeo Começou o jogo Eu não fiz nada Jogo no 4-1 4-1 Deixa eu marcar Aqui Vai Porque Estava conversando Nem vi Mano Quarta-feira Não Normalmente não tem live Quarta-feira A live é sempre Segunda, terça Quinta e sexta Que excepcionalmente Essa semana Como não teve live Na quinta Foi na quarta Na passada Acho que na retrasada Foi uma coisa Né E nessa agora Como não teremos terça Então não teremos amanhã Teremos a quarta E agora só Acho minha marcação Aqui Tinho dos inscritos Sexta Foi demitido Sem aviso prévio Só porque Tinha perdido Que usou Jovens E não usou Nossa senhora Sério? Esse é o FM antigo FM 20 Ele é bem isso mesmo Cara É muito rígido Com as Com as promessas Mesmo Só que Acontece mesmo Com as promessas Ele é bem rígido Um dia antes da final Tipo Do nada Nossa que estranho Mas eles são bem rígidos Mesmo Bom Primeiro tempo 1x0 Né Vamos lá A ideia é Manter a pegada Mesmo com O time um pouco Mesclado No meio campo Na verdade Só o Minguesse Jogando A Minguesse É a seleção Então Tá valendo Bela bola Para o Luca Foi demais Só que Eu tenho que começar A pensar Já em Administrar os jogadores Porque Tem Champions League Contra o Contra Juventus Eu não sei O que vai ser Desse jogo Já tem jogadores Que não jogaram Esse jogo Ou que voltaram De contusão Para esse jogo Né Estão aí Em fase de recuperação Para fazer a partida As Champions Vamos Minguesse Com Torres Com Luca Com Torres Travado Boa Minguesse Torres Bela cavada Cortou Voltou No Minguesse Desce Torres Pode bater Sessão de inscrito Quinta-feira Natal Falei live Cara Natal Vou estar fora Mais cedo Né Mano Que eu vou Para a casa Do meu pai Do meu pai Da minha mãe Eu devo sair No início da tarde Então Natal Dia 24 Só que cai Que dia Talvez Talvez O dia 25 A noite Pessoal Talvez Dependendo do dia Dependendo da situação Mas eu não garanto nada Tá Mas dia 24 É certeza que não Dependendo do dia Que for cair A gente reajusta A live Para outro dia Tá Cai na quinta É Então A gente vai ter que empurrar Para a quarta Talvez Então A A seleção De inscritos Tá Varrovit Rolou Então Explosou Louca Para fora No novo No novo É mais tranquilo Cuidado Louca Para não ser expulso No novo É mais tranquilo No novo Acho que a gente consegue fazer No novo Vou estar em casa Talvez a gente comece Mais cedo E acabe mais cedo Tá 24 é sexta É quinto É sexta Falaram quinta Falaram sexta Bom Dependendo de qual for A live Ou de quinta Ou de sexta A gente passa para a quarta Tá Tá Mas a Copacuchinho empatou E foi campeão Sério Nossa Tiraram seu título E agora A gente espera Que algum clube Aparecer Entendi Nossa Que coisa Essa eu nunca vi Demitido na véspera da final Eu sei que o jogo é rígido Mas nunca vi Nesse nível Porque as vezes Você tem outras Outras questões Para poder satisfazer A diretoria Vamos lá Talvez pancada Cara O problema é que o jogo Tá 1x0 Nossa Tem que fazer 3 substituições Aqui Um monte O tal Miss Entianse No jogo Pedre A abertura Para o Zinchenko Desce No torre Girou bonito Outro escanteio Zinchenko Lá na segunda trave A gente foi para o meio Contra a defesa Rondaraú Pode bater Se quiser O Zinchenko Não bate Serginho Jogou Cruzou Contra a defesa Vamos mudar aqui Vamos mudar os 3 ali Que cansaram o primeiro Saia de Jong Evol de Vicente Jansen Evol de Henry Demir Evol de Henry Demir A verdade Sugestão Seu Vicente Jansen Vamos até O que é o nome De Vicente Então Dash Sai Entre o Emerson Tirar o Toys E botar O Trincão Vamos lá Já tem botado João do pé de feijão No banco Na melhor É Eric Garcia Invade A linha Luca Boa bola Blavo Pode bater Se quiser Perder o ângulo Eu estou Com usar a pedra Rolou Luca Mateus Tundiu na defesa Ela A coisa que ele faz Bem é marcar Além de ser um bom Passador Também Ele marca bem Lançamento Neva Boa Cortou Trincão Com ela Vlahovic Para armar o jogo Lingui Eu preciso ver Se eles mudaram A tática Lançamento Para o Vicente Anse Tantou Vicente Tentou dar uma De De Jong Mas a defesa Dele estava Esperta E aí O Ronald Geral Com ela Pedri Boa bola Para o Vicente Anse Quase Que ele faz O gol Mereci o gol Eles mudaram Não Isso aqui é a gente É 2 Continuando 4 1 4 1 Bom Vai acabar Não foi Eita Cuidado Isso Não foi a melhor Das atuações Mas tá bom Ganhamos o jogo O que é que importa Chegou no primeiro tempo A gente pressionou Castigou o adversário Do lado bom Que não cunhou risco Apesar de ter sido Só um laser A gente não cunhou risco Mesmo assim Que com ele Também sou a favorita Fetora favorita E E foi Como é que é Feliz melhor técnico E pessoal Nossa Não deu para entender É mesmo 25 é sábado Ah então É Sábado Não garanto Mas 24 Da sexta A gente passa Para Para a quarta Tá Olha Mário Como é que você está Tamo junto Mas Júlio está Está aqui Aqui atrás Mais uma vitória A gente joga a pressão Para cima do Valencia E Já nos garantimos Para a Liga dos Campeões Da próxima temporada Quanto vocês acham Que a gente vai ter dinheiro Pessoal Isso aqui agora é fundamental A gente precisa ter 60 milhões Para pagar O O Como é que é o nome dele O O O O O O O O O Quanto você acha Que a gente vai ter dinheiro Só até as portinhas do Equador Entendi Até agora O Vasco Diretor Esse Pato Dia 15 De janeiro O Tec Nem está no Brasil Não precisa ter pressa Não Mas Ninguém Chegou 78 Seria bom Nada Ah Deram 38 Deixa eu ver Quanto é que isso aqui vira Um Borkin 3 milhões Sobrando aqui Dá 54 Milhões Não Vai faltar Um pouquinho De dinheiro A gente vai ter que vender Alguém Não sei O O Geral O Tá Cansado Pedre Tá Sendo Observado Real Real Não é Jogou a Copa do Brasil Enfrentou o Corinthians E perdeu de 4x1 Nossa Deu azar mesmo Nenhum treinador chegando Nem diretor Nem diretor Eu quero nada Como é que é? Na quinta Fazer o time dos inscritos E na quarta E na quarta Seleção É isso Tá Como não tem live nas duas cestas Fazer na quinta e quinta quarta É isso? Pode ser Essa pode ser a ideia A gente antecipa tudo um dia Pode ser Bom Jogadores formados localmente Tem um monte Tchau Tchau